Todo mundo que eu vou falar aqui que recebeu aumento tem contrato até 2025 e já tinha nesses contratos uma previsão de aumento quando esses contratos chegassem na metade do prazo, na metade do tempo. Então, não tem, tá na metade, não tem renovação de contratos. Não tem renovação de contratos de ninguém, hein, gente? Todos esses nomes que eu vou falar aqui estão com contratos que foram renovados até 2025, contratos lá feitos já em 2021, renovação de 4 a 5 anos. Primeiro nome aqui que eu tenho, Sônia, a gente acabou de falar dela, Ana Maria Braga, né? Foi, inclusive, a primeira nota que saiu ontem em alguns locais, falando que a Ana tinha renovado o contrato, mas não falaram prazo justamente porque... Não é, não é nada disso. Não adianta nem falar que renovou dois anos até 2025, já era até 2025, como eu falei, um aumento previsto em contrato. Ana Maria, que ganhava 1 milhão e 200 mil, ajustaram agora pra 2 milhões mais merchan. É o dobro. É, a previsão é que ela ganha ali em torno de 2 e 500, 2 milhões e 500 com os merchan. Não é, quase o gordo. Não, 2 milhões e 500. Pois é, outra pessoa que a gente citou aqui, depois do Big Brother, vão conversar com ela pra ver se ela pode se enquadrar num modelo de contrato por temporada, mas que por enquanto já recebeu aumento, também era previsto, foi o Tadeu Schmidt. Tadeu, Tadeu, Tadeu quase dobrou, ele tava tirando 1 milhão redondo mais os merchan e agora ele foi pra 1 milhão e 800 mil, teve 800 mil de aumento e vai continuar com a participação dos merchan, então é uma previsão em torno de que vai passar também dos 2 milhões tirando os merchan. Ele quer deixar o jornalismo, todo mundo quer entretenimento, né? Pra que fazer notícia com entretenimento agora, né? Diga, quanto dia ganha no Fantástico? 100, 200 mil reais? Ele tinha um salário de 250 mil no Fantástico, que já era muito bom, né? Muito bom. E no meio dessa fase de cortes, como você falou, é um privilégio ter esse dinheiro. Tem gente lá na Globo botando isso no papel de pão pra cobrar, ver esses valores aí, ó. Agora, teve um... Ele fez um bom trabalho, né? Ele fez por merecer. Ele segurou a onda, né? Nesse BBB, ele tá cheio de discursinho besta, mas ele faz um... Mas ele sobreviveu àquele primeiro a edição dele. Ele sobreviveu ao primeiro, ele foi uma surpresa, eu não apostava nada, achava ele em chuchu. Acho que ninguém aqui apostava, né? É, queimou a língua. Se queimou a língua, não foi, né, Flávia? Mas aí ele surpreendeu. No telepronto, a gente gosta dele, sim. Agora ele se encontrou, ele tá super espontâneo. Claro, tem ali o que o Aron falou, né, os discursos, que às vezes isso divide bem o pessoal. Mas ele se encontrou no formato, né? Ele tá... Ele pegou pra si já. Guarda aí, Tadeu, porque é seu, tá guardado. Então, 800 mil. Daqui a pouquinho tem. Guarda aí. 800 mil de aumento. Olha o aviso da Sônia, amei. Aguenta aí. Aguenta aí. Aguenta aí. Agora, teve uma pessoa que teve o maior aumento de todos. A gente já falou... Não, não, não. Ah, eu tô ficando curiosa. É, a gente já falou pra trás aí. Olha, a gente comemorou com quem ganhou. A gente só tá indignado com quem quase não ganhou. Tá. Tem uma explicação lógica. Tem. Que o Aron vai explicar que a gente conversou ali nos bastidores. Agora, quem ganhou muito... E eu já tinha falado. A Globo vai fazer de tudo pra segurar. Porque realmente deu certo. Querem até amarrar contrato de 10 a 8 anos com ele. Não faz isso não, gente. Isso ainda vai ser conversado em 2025. Mas é uma pessoa que saiu que ontem, de 3 milhões, passou pra 4 milhões. Mas a história não foi essa, não. Passou pra 5 milhões. Ah, é o Hulk. O Hulk. É, é o Hulk. É o Oceano Hulk de 3 milhões. Não, pode contratar por 10 anos, sim. Pode contratar por 10 anos. Eu já quis dizer, aí não entra aqui a questão do merchan. Já me falaram que esses 5 milhões já é tudo no bolo. É de salário mesmo. De salário contando já com os merchanes. É igual o Fausto. De 3, foi pra 5 milhões. Eu acho que ele é o maior salário agora, né? Agora eu acho que ele é o maior salário da Globo. É o maior salário. Agora 2 milhões. Me falaram, já estava previsto em contrato esse reajuste de 2 milhões. É só a economia do Faustão, que eles foram pagando pro Hulk 3 milhões ao longo de um ano e pouco. Sim. Já foi uma grande economia. Agora devolveu o salário do Fausto pro Hulk. Não, mas merece, né? A gente está falando de quem merece mesmo, né? Segurar o Domingão depois de 32 anos de Faustão. E o que ele apanhou e as cacetadas que ele levou, ninguém botava fé. Quer dizer, eu botava. Mas aí o que acontece? Ele deu conta. Eu apanhei um prazer. Ele não se valeu no início. Exatamente. Foi. Foi. Ele teve que ter... Porque teve uma época que estavam cortando tudo, estavam cortando aquele ponto móvel, tudo. E ele falou, ah, que ninguém mexe. Foi na Globo, brigou. Nos três primeiros meses ele já estava sendo escanteado. A Sônia falou bem, foi rápido. Foi rápido. Tudo que cortaram do Mais de Você, tudo que cortaram do Encontro, o único programa que não teve nada cortado, que ele foi pessoalmente, lutou pela... Foi ele mesmo. Foi o Luciano Huck. Então, agora foi o maior aumento. Dois milhões de aumentos. Dois milhões. O maior da TV. Nossa. De três para cinco. Patrícia Poeta teve um aumento aí bem considerável, praticamente dobrou de salário. Estava ganhando 200 mil antigamente, quando substituía a Fátima fazendo o É de Casa. Foi para o Encontro... A Fátima no É de Casa, é. É, quando ela substituiu a Fátima ainda estava aos sábados. E ela teve um aumento, quando ela pegou, assumiu o comando do Encontro para 450 mil. E agora, ela foi a que teve um aumento em menos tempo. Depois de seis meses, ela foi para 900 mil. Dobrou. Dobrou o salário. Dobrou.